Desespero na equipe Alpine? Bom, de acordo com a matéria do portal italiano do Motorsport, as coisas na Alpine não estão saindo como planejado. A equipe teve novamente o seu carro sendo reprovado no teste de colisão da FIA. A primeira falha foi no teste de colisão frontal. Depois, a equipe conseguiu a aprovação no teste frontal, mas falhou no teste de colisão lateral. E isso faltando menos de duas semanas para a apresentação do seu novo carro. O motivo da falha, de acordo com o Motorsport, foi porque a equipe está tentando deixar o A5-24 mais leve. Mas não dá para fazer isso sem pensar na segurança dos pilotos. Por isso que a FIA faz esses testes e a equipe só pode colocar o carro na pista se ele for homologado. Agora, a Alpine está correndo contra o tempo, pois o lançamento do seu novo carro está marcado para o dia 7 de fevereiro. Bom, sabemos que a equipe pode apresentar um show car, como é o costume de algumas equipes em fazer isso. Mas eles não vão poder fazer o check-down, não vão poder fazer o dia de filmagem sem esse carro estar homologado. Então, desespero lá na Alpine, pelo menos de acordo com o que está falando o portal do Motorsport. Que dureza para o Estebocon e para o Pierre Gasly, se isso realmente for verdade, hein? Mas, bom, assim que tivermos maiores informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Por isso, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau!